E aí pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui na minha cozinha, que ainda tá ficando uma baguncinha aqui por cima porque a gente ainda não comprou um móvel que a gente quer pra organizar, né? Porque enquanto isso eu tô com esse e esse aqui de baixo, mas eu preciso comprar um outro. Mas eu estou aqui porque eu vou fazer um bolo de chocolate. Já tem aqui no canal a receita do bolo de chocolate, mas o que acontece? Que agora eu sou uma pessoa fitness. Não, eu tô brincando, mas eu tô treinando com a nutricionista e aí eu tive que perguntar a ela do meu bolo de chocolate, porque gente, eu não consigo ficar sem comer bolo de chocolate. Vocês estão entendendo? Acho que eu não passo um mês sem comer bolo de chocolate. E aí eu perguntei a ela como que eu fazia questão do meu bolo. Aí ela falou que eu poderia comer, mas comerei em menos quantidade, né? Vou tomar um café da tarde, eu como um pedaço ou dois. Não ficar beliscando o bolo de chocolate durante o dia inteiro, né? Não comer bolo de chocolate de sobremesa, essas coisas que eu fazia antes. Então, eu vou fazer aqui um bolo de chocolate. E esse bolo também vai ser diferente, porque eu vou fazer ele integral. Vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu peguei aqui. Ó, aqui eu peguei chocolate em pó, tá gente? Tá um negócio nesse calmo? Mas é porque eu botei pra aproveitar a embalagem, mas é chocolate. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, não vai dar muita diferença não. Mas eu coloquei que é chocolate 50%, esse aqui. Foi o que eu achei. Vai ter que ser óleo, porque óleo de soja mesmo, porque eu não tenho outro tipo de óleo aqui. Só tenho azeite, né? Mas fazer bolo com azeite não rola, né? Então vai ser esse óleo aqui. Aqui eu tenho farinha de frigo integral. Açúcar demerara. Vamos ver se vai dar certo. Peguei dois ovos, porque eu vou fazer um bolo menor. E fermento. E esse bolo não leva leite, porque eu faço com água. Então, dados dos ingredientes, né? Vou fazer. E eu acho que o primeiro que eu fiz, eu dei uma medida que eu fiz maior. Mas esse eu vou fazer um pouquinho menor. Então eu só vou fazer a receita pela metade, tá? Pra não ter muito bolo, pra não render muito, né? A gente faz um bolo menor. Se você ainda não viu o vídeo do bolo de chocolate, eu vou deixar aqui no card. Pra você ir lá assistir e fazer um bolinho de chocolate. Porque é uma delícia, né? Final de semana tá aí. Um bolinho cai, véi. E eu vou começar ligando o meu forno. Pra deixar já aquecendo. Aí tem que segurar um pouquinho, né? Quem tem esse tipo de fogão sabe que é assim. Eu coloquei aqui uma xícara de água e meia xícara de óleo. E aí eu vou deixar ferver. Porque eu uso essa água fervente, né? Fervendo no lugar do leite. Então eu vou deixar o meu forno. O que é isso? Peguei minha forma, vou fazer nessa menor aqui e eu untei, né, gente, igual a minha cara, mas tá bom. Agora, colocar a massa aqui e levar pro forno, gente, é isso. Ah, eu não mostrei, mas eu já coloquei o fermento aqui. Agora é só passar a massa mesmo para a forma. Vamos lá. Eu voltei aqui, já ficou pronto ali o bolo. E, gente, eu fui passar uma maquiagem na cara só pra tapar a olheira, pra gravar um vídeo. E, olha, aconteceu alguma coisa, não sei se é o base do olho, enfim, que tá irritado. Mas, pelo menos eu consegui gravar o vídeo, né? Ficou me incomodando um pouco, mas tá bom. Agora vamos ver como que ficou esse bolo, se deu certo, se não deu. Aqui tá o bolo. Tá bonito, né, pelo menos. E eu fiz a calda igual a outra, não gravei, porque eu fiz exatamente igual, só substituí o Nescau pelo chocolate. Essa ficou bem grossinha. Gente, agora é a hora de desenformar. E eu quero que ele fique assim, né, do jeito que tá aqui, com um pezinho. E pra isso eu vou usar dois pratos, pra virar de um lado e virar do outro, né? Agora é a hora da verdade. E aqui, eu não espero esfriar o bolo, porque a gente gosta de comer bolo quente. Então, eu vou desenformar o bolo quente. Nunca deu problema. No máximo, deu uma desmanchada, mas nunca o bolo esfarelou, enfim, desmanchou tudo. Espero que ele não me faça vergonha desse vídeo, né? Então, eu vou desenformar aqui, pra gente ver como que vai ficar esse bolo, experimentar. Porque a melhor parte de fazer um bolo de chocolate é você experimentar, né, gente? Ai, tem uma mosquinha aqui. Então, vamos lá. Tá quente, preciso de um pano. Voltei aqui com o meu pano. Agora vai sair, né? Agora vamos desenformar. Eu jurava que isso não ia dar certo. Ele deu uma amassadinha aqui. Nossa, tá vendo? Ficou meio tortinho pro lado de cá. A gente bota esse lado aqui. Deu certo, gente. Ficou bonito. Eu achei que ia agarrar. Porque assim que eu virei, ele demorou pra soltar. Achei que ia agarrar, mas... Temos um bolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que foi o bolo de chocolate mais gostoso, mais bonito que eu já fiz. Acabei de chegar uma confusão. Eu prefiro o bolo de chocolate com farinha integral do que com farinha normal. Sério, meu Deus. Gente, faço. Não vou conseguir parar de comer, faço. Quer dizer, eu preciso parar de comer, só vou comer essezinho aqui. E eu vou terminando esse vídeo por aqui, porque eu vou pra lá fazer o quê? Terminar de comer meu bolinho, que ficou uma delícia, gente. Sério, façam com farinha integral. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito mais, sério. Ai, que vida, gente. Difícil vai ser comer um ou dois pedaços, né? Mas a gente precisa se educar. A gente precisa, né, diminuir aí na comilança. Então é isso, gente. Gente, se vocês gostaram dessa receita, deixa aqui o seu like. Compartilha aí com as pessoas. Compartilha com aquela amiga que tá te devendo um bolo de chocolate. Compartilha com ela. Quem sabe ela não faz pra você. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, é larissa.colombino. Me siga lá que você pode me acompanhar em tempo real. E se você é novo por aqui, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E seja muito bem-vindo a essa família. Então é isso. Um beijo e até o próximo.